Tá ligado? Eu sempre falei isso pra vocês, eu sempre falei assim, cara, bolsa de valores é uma ferramenta pra roubar dinheiro de pobre. Eu sempre falei isso, por quê? Porque eu sou formado em economia, porque eu sei os conceitos da economia e os ciclos econômicos, e eu assinei o Follow the Money do Fernando Urich, não, nada disso, nada disso, é porque eu consigo ver, eu consigo ver as coisas e perceber certas brincadeiras, né? E aqui dentro desse sub-stack, deixa eu pegar o link pra vocês, deixa eu pegar o link aqui, né? Deixa eu pegar o link aqui pra vocês, abram isso, galera, abram isso na casa de vocês, guardem, leiam depois, leiam depois com calma, pesquisem, tem todas as fontes que foram utilizadas aqui, mas é muito interessante, tá? Eu vou fazer um resumo, pessoal, vou fazer um resumo, muito resumido disso aqui, mas, cara, leiam, leiam com atenção, releiam. Na primeira vez que eu li, como eu já tava meio que sabendo disso tudo, eu entendi bem, tá ligado? Mas se tu não entendeu uma coisa, leia o que são as letrinhas miúdas aqui, clica pra ver o que é a letrinha miúda, tá? Mas em resumo, muito resumido, continue reading, né? Em resumo, muito resumido, o que o Trezoitão fala aqui, né? O que o Ricardo Amoedo traz aqui uma explicação pra gente, né? Porque o pessoal fala assim, não, mas se você tivesse colocado dinheiro na Bolsa de Valores há 20 anos, hoje você teria tanto. E isso é, cara, default, cara, todos esses estelionatários no YouTube, eles têm exatamente o mesmo papinho. Quem comprou Coca-Cola em 1939, hoje tem um trilhão. É sempre o mesmo, é sempre o que eu chamo de Mr. Retrospectivas, tá? Eu sempre chamo a galera de Mr. Retrospectiva, onde eles pegam uma coisa, eles pegam uma coisa e falam, meu Deus, por exemplo, aqui, ó. Se a gente pegar aqui as ações da Magazine Luiza, por exemplo, se a gente pegar as ações da Magazine Luiza, eu posso dar uma de Mr. Retrospectiva aqui pra vocês, pegar apenas esse dado aqui, né? Eu pego esse dado aqui e falo, olha só, olha, pessoal, como tá subindo, né? Olha como tá subindo. O pessoal comprou aqui a R$3,00 e aqui tá vendendo a R$27,00. Uou, Bolsa de Valores, comprem, 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 né? Então é sempre assim, sempre os Mr. Retrospectivas. A galera nunca fala os fundamentos da economia e fala, olha, isso é um investimento interessante porque é um investimento sólido. Por exemplo, sei lá, comprar urânio, não sei, né? E aqui o Amoedo, ele pega aqui, cara, ele pega aqui e ele bota aqui os índices de quanto valia o ouro, quanto valia o dólar, o índice da Bolsa de Valores. Ele pega vários indicativos econômicos, vários indicativos econômicos. E ele compara com a base monetária. Ele compara com o agregado M1, né? Que é a soma de toda a moeda que tem em depósito. É todo o dinheiro que existe, né? É todo o dinheiro que existe, né? E tem uma frase que é muito interessante aqui no começo. Deixa eu ver se eu acho a frase dele. Como Mises ensina nas seis lições, a inflação real não é expressa por índices de aumento de preços, e sim pelo aumento da base monetária, tá? Então, cara, isso aqui eu acho que é uma das coisas mais interessantes do mundo, cara. Porque, tipo assim, a gente aprende na escola que a inflação é o aumento de preços. Na verdade, a inflação não é o aumento de preços. A inflação é o reflexo do aumento de preços que teve devido ao aumento da base monetária, do agregado M1 que teve no passado, devido à impressão de dinheiro. Então, o governo imprime dinheiro para parasitagens aleatórias, né? E aí, depois, no futuro, em alguns meses, um ano, meio ano, começa-se a gerar a inflação, né? Tem efeito cantilom, tem um monte de outras coisas legais. Vamos preparar uma live sobre economia muito em breve para vocês aí, falando alguns dos conceitos extremamente básicos que vocês precisam entender. E no momento que você entender aquilo, você começa a ver o mundo um pouco diferente, tá? Mas voltando aqui ao mercado da Bolsa de Valores, ele mostra aqui o valor do ouro, ele mostra o índice da Bolsa de Valores, ele vai mostrando vários índices, né? Aqui o agregado M1 do Brasil, o agregado M2, né? E assim vai indo, né? Então, ele vai mostrando vários e ele pega R$1,00. Esse R$1,00, desde 1995 até 2022, que foi quando ele postou esse valor, qual seria o valor reajustado daquele R$1,00? Seria R$51,00. Então, 51 vezes ele rendeu aquele valor, né? E aí vai indo, e aí vai indo, tá? E o que ele fala aqui? Qual que é a jogada? Qual que é a brincadeira aqui, tá? A brincadeira é que não existe renda fixa e nem renda variável. Existe perda fixa e perda variável. Porque tudo que tu pega em papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político, que seria, no caso, a moeda Fiat, a moeda, o dinheiro, né? Que a gente tem hoje dentro do Brasil, né? Todo esse dinheiro que você investe em algum lugar, investe na Bolsa de Valores ou algo do tipo, você pega reajustado abaixo do agregado M1. Exemplo. Vamos lá. Como que você vai investir, por exemplo, hoje o pessoal está investindo na Bolsa de Valores para ganhar 1% ao mês. Não é 1%, mas vamos arredondar aqui para ficar mais fácil, né? Então o cara tem 1 milhão de reais, ele investe na Bolsa de Valores e empresas sólidas que pagam dividendos e ele ganha 10 mil por mês de dividendos. E ele fala, nossa, olha só, ganhei 10 mil reais por mês. Só que o agregado M1, a quantidade de dinheiro impresso pelo governo, foi mais de 1%. Então, na verdade, você tem aquela impressão de que o seu dinheiro está aumentando e, na verdade, a moeda está desvalorizando. A moeda desvaloriza mais rápido do que o seu rendimento rende. Você está entendendo? Eu até fiz uma pergunta esses dias, mas não pude ficar na live do Fernando Urich, que eu perguntei isso para ele. Eu até vou ir atrás dessa live e ver se eu acho, se ele respondeu, que eu perguntei, existe algum tipo de investimento dentro do Brasil onde a gente pode investir e ele acompanhar não o índice da inflação, não o índice IPCA, não nenhum desses índices idiotas aí, mas sim o índice do agregado M1. Será que existe algum tipo de investimento que a gente possa fazer para combater a inflação verdadeira? Porque é isso que o Amoedo comenta aqui. Então, ele compara com o dólar. Galera, é uma leitura tão rica, é uma leitura tão rica, uma leitura tão boa esse sub-stack aqui do Amoedo, cara, que é uma experiência fantástica. Leiam, releiam, mas, cara, isso aqui é uma das coisas que, tipo assim, eu sempre falava isso, eu sempre falava, cara, Bolsa de Valores é uma ferramenta para roubar dinheiro de pobre. E o pessoal, não, André, você que não entende nada, você é um ex-favelado com supletivo de segundo grau, de onde que você vai entender sobre conceitos aí macroeconômicos e não sei o que lá e papapá. Eu falei, é, meu, realmente eu não entendo, né, cara, mas quando eu tenho meus parentes semi-analfabetos investindo na Bolsa de Valores, eu fico pensando assim, cara, tem alguma coisa de errado aí, cara, porque todos esses mesmos imbecis dos meus parentes que estão investindo na Bolsa de Valores hoje, estavam investindo naquelas paradas que pagavam 1% ao dia, sempre quando tem uma bolha, sempre quando tem alguma coisa muito merda para você colocar o seu dinheiro e perder, tu vê que aqueles teus parentes que, se eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, sou muito acima do que eles, vocês imaginam o que seriam eles, né, orangotangos consanguíneos tendo filhos, né. Então, leiam aqui o sub-stack do Almoedo, é muito bom, né, ele fala desde 2008 o Brasil não, 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 após 2008 no Brasil não existem mais investimentos no sistema legado, no caso moeda Fiat e tal, e ele vai explicando, e ele vai explicando, e ele vai explicando, e aqui tem todas as fontes, tem todas as fontes, as palavrinhas que vocês não entendem ou que vierem a não entender, tem aqui tudo certinho, tá. Então, leiam aqui esse sub-stack, cara, porque é muito interessante vocês entenderem que, vocês entenderem que, você está fazendo investimentos, e eu vou ser bem franco pra vocês, galera, eu vou ser bem franco pra vocês, qualquer coisa, qualquer coisa, 1%, se você faz um investimento que rende 1% ao mês, você está praticamente empatando com a inflação, você está praticamente empatando, teu patrimônio não está subindo. Ah, André, não, mas eu sigo aqui o economista, não sei o quê, ele vai te falar isso, né, irmão, ele vai te falar o que você quer ouvir, pra você se sentir legal, entendeu? Eu vou ser bem franco pra vocês, eu sou um ex-favelado com subletivo de segundo grau, um empresário falido, eu sou um empresário falido, não tenho nenhum tipo de investimento, não tenho dinheiro pra fazer porra nenhuma, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, se algo que você investe não rende 2% ao mês, você está perdendo dinheiro. Ah, André, como é que eu faço investimentos lindos e maravilhosos pra ganhar 2% ao mês? Bom, galera, não vai existir nenhuma renda fixa que te paga 2% ao mês. Sabe o que que deixa a sociedade mais rica? Você sabe o que que faz com que o pobre saia da pobreza? Você sabe o que que faz com que as pessoas saiam de uma classe social e subam, acendam nas classes sociais ou tenham um acúmulo de capital? Seria, tem uma única forma que é muito fácil, é através de vendas e compras, né, através das trocas, né. Então, tipo, você tem que investir, você tem que investir, abrir a sua empresa, fazer seus investimentos, girar a economia e com certeza absoluta você vai ganhar mais do que 1% ao mês, né. Mas tem pessoas que acham que isso é investimento, né, mas eu não estou aqui pra ferir a parede uterina de nenhum de vocês. Sugiro que vocês leiam lá aquele sub-stack do Amoedo ali falando sobre esse juros negativo e vocês vão entender um pouco, né. André, eu tinha 1 milhão de reais, eu estou ganhando 10 mil por mês, já faz tantos anos e agora eu tenho 1 milhão e 250. Aí você pega o poder de compra que ele tinha há 10 anos atrás, exatamente o mesmo, mas nominalmente o número é um número maior e isso faz bem pro ego. Pobre e burro adora inflação. Então, tipo, eu acho que 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 eu